Oi minhas peranecas e bisperuchas, tudo bom com vocês que estão do lado daí? Eu espero que esteja tudo bem, como sempre, a pessoa que estará sempre o quê? Que a vida de vocês esteja muito, muito, mas muito bem do lado daí. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Mina Mirandas, este é o meu canal no YouTube. A gente fala sobre relacionamento, sexo, empoderamento feminino. E às vezes quando dá uma doida na minha cabeça, eu vou e venho e falo o quê? Sobre maquiagem. E no dia que der uma doida na minha cabeça, eu vou vir aqui falar o quê? Sobre moda. Que é pra gente poder arrasar aí de todas as maneiras. Então se tu é novo ou nova aqui no canal, não esquece de se inscrever. Clica aqui em inscrever-se no canal pra tu receber todas as novidades em primeira mão. Ah, e não esquece de me seguir porque eu estou sempre lá dando super dicas pra vocês. E compartilhando também o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha vida com vocês que fazem parte da minha vida também. Vamos combinar que vocês fazem parte da minha vida. E o vídeo de hoje é sobre dicas íntimas e a gente vai falar sobre uma coisa que veio pra revolucionar a saúde da mulherada. Que é o quê? O coletor menstrual. Então se tu já gostou do assunto, aproveita e já clica em gostei que é pra gente poder voltar aqui e arrasar com mais dicas íntimas pra vocês. E vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa. E se você ainda não sabe o que é um coletor menstrual, eu vim aqui hoje com a missão de te apresentar a esta belezura. Muito prazer, coletor menstrual. É de passar ou é de comer? Não, minha filha, é de meter mesmo. Menina, tu não sabe a maravilha que é este dispositivo aqui que eu descobri, minha filha, que eu não sou, mas ele é por nada nessa vida. Pra que a gente usa isso nos dias que a gente está no sinal vermelho? E ele tem, gente, uma função maravilhosa. Substituir o absorvente que se você não sabe é uma coisa que polui bastante o meu ambiente. E esta belezura aqui, meu amor, além de não poluir o meu ambiente, ele ainda ajuda na tua saúde. É econômico, é bonitinho, não me incomoda. Eu vou te contar os benefícios dele agora. Gente, o coletor menstrual, esse daqui ele é feito de silicone, ó, super molinho, tá? Não causa nenhum desconforto quando vai usar. Por que que tu tá dizendo isso? Usa esse negócio, minha filha, eu meto esse negócio aqui todo mês lá dentro. Não incomoda. Eu garanto pra vocês que não incomoda. No início, quando eu comecei a usar esse coletor menstrual, o que me incomodava era este cabinho aqui, que é o cabinho que fica um pouquinho pra fora, que é pra gente puxar. O que que eu fiz? Cortei. Quando sou obrigada a ter um bicho desse tamanho me cutucando quando eu tiver menstruada. Tem pessoas que cortam, tem pessoas que não cortam, tem pessoas que não vê necessidade de cortar. Mas pra mim, eu vi necessidade de cortar, estava me incomodando, cortei, resolvi o problema, cortei o mal pela raiz. Hoje, meu melhor amigo, não solto por nada nesta vida. Como eu estava falando, ele é feito de silicone, tá? Ele tem essa parte vazada e essa parte aqui, ela é tampadinha, não vaza nada. Então, a gente introduz isso aqui dentro do canal vaginal. Como introduzir, eu posso ensinar em um outro vídeo, caso vocês queiram, eu posso ensinar as maneiras de introduzir este dispositivo aqui na vagina. Uma das coisas que mais me fez migrar para o coletor menstrual é porque toda vez que eu usava absorvente, eu ficava assada. Sim, meu amor, não tem essa de que se cru já é bom assado, é melhor. Não, não tem. Nessas horas, não tem essa. Então, eu não tinha nenhum conforto em usar absorvente. Então, eu fiz a troca pelo coletor menstrual. E, gente, eu garanto que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Sério, eu não tô aqui pra dizer pra vocês, usem, que você vai gostar também. Óbvio que vai existir alguém que não vai gostar. Mas foi a melhor escolha que eu fiz na vida. E a minha vida íntima melhorou, eu diria assim, 80% depois que eu passei a usar este negocinho aqui. A gente introduz ele dentro do canal vaginal e ele pode ficar lá dentro por até 12 horas. Ou seja, ele te oferece praticidade no seu dia a dia. Você não precisa estar indo lá no banheiro trocar. Faz gosto usar um banheiro quando eu tô com esse negocinho aqui. Porque eu faço xixi, meu amor, não vem uma gota de sangue no xixi. Às vezes a gente entra no banheiro e tem seres humanos, né, imundos, que entra, faz xixi, tá menstruada. E aí, o que que acontece? Não dá descarga. Aí fica só aquele lago de sangue no vaso sanitário. Gente, com isso aqui não acontece. O xixi sai normalzinho e não se mistura com o sangue, porque o sangue ele fica aqui dentro. Não vaza, mas vai depender da maneira que você colocar. Se você colocar de maneira errada, pode acontecer de vazar, mas geralmente não vaza. O coletor menstrual também, ele me fez ter noção da minha menstruação, que era algo que eu conhecia de absorvente, mas eu não sabia exatamente como é que ela era. Então a gente tem aquela sensação. Poxa vida, minha irmã, esse mês quase que eu me desmanchava em sangue. Quem nunca pensou isso, né? Tem mês que a gente tá achando que a menstruação não vem mais. Gente, desde que eu comecei a usar isso aqui, eu percebi que não existe um mês que a menstruação vem mais ou que ela vem menos. Sempre vem a mesma quantidade. E aqui é a impressão minha de que às vezes vem mais. Sempre vem a mesma quantidade porque aqui eu consigo medir a quantidade de sangue que sai ao mês. Esse daqui é o coletor pra quem não tem filhos, certo? Ele é de 15ml. E o meu geralmente só enche até os 7,5ml. Então é muito pouco que enche. Então eu tive a noção de que eu não menstruo muito pra morrer. Outra vantagem de se usar, gente, um coletor menstrual é que tu sempre tá limpa, né? Então se surgiu um imprevisto, uma vontade a mais de bater uma ciririca querida, pode ir à vontade porque tua chareca tá limpinha. Não tem perigo de tu meter a mão lá e se de repente sair suja de sangue. Sempre você tá sempre muito limpo, então você se sente limpa o tempo inteiro. Então é uma das vantagens também de usar o coletor menstrual. Outra coisa, isso daqui é viciante, gente? Isso aqui vicia demais. Se você começar a usar isso aqui, você praticamente não vai querer mais deixar de usar de jeito nenhum. É econômico. O meu me custou apenas 12 reais. Aí tu vai dizer, como assim, querida? Porque na farmácia aqui perto da minha casa custa 60 pau. Sim, é o preço dele aqui no Brasil, 60 reais. Esse daqui eu comprei no AliExpress, então foi 12 reais. Eu ainda quero comprar um aqui no Brasil de uma marca que já tem nome no mercado pra me saber se tem alguma diferença desse daqui, o material e tal. Não comprei ainda, mas eu vou comprar e vou fazer o teste, vou usar e depois eu posso voltar aqui com vocês fazendo um comparativo do coletor menstrual barato versus o caro pra gente saber se realmente existe essa diferença. Mas esse aqui me custou 12 reais. Ele veio dentro de uma sacolinha dessa daqui e aí termino de usar, passou o meu período do sinal vermelho, eu venho, guardo ele aqui dentro da sacolinha e se você quiser, tá andando com ele dentro da bolsa, pode. Mas eu não ando com ele dentro da bolsa, eu deixo ele guardado. E quando eu for usar novamente, eu tiro daqui. Uma outra vantagem, gente, do coletor menstrual é que ele é super econômico. Enquanto eu paguei 12 reais nesse daqui, ou você pagou 60 reais ou vai pagar 60 reais em um aí que você vai comprar, a gente gasta muito mais do que isso com absorvente. E tem um detalhe, aqui a gente não tá poluindo o meio ambiente. O absorvente a gente tá poluindo absurdamente, absurdamente o meio ambiente. Então ele é econômico e ainda, gente, é um produto que eu posso considerar sustentável. Que não é prejudicial ao meio ambiente. Tem duração, tem validade de 5 anos, só vai trocar isso aqui, gente, daqui a 5 anos. Então isso daqui é super, hiper, mega econômico mesmo. Outra vantagem de se usar, gente, o coletor menstrual é a flexibilidade que ele te dá pra você realizar todas as suas atividades no dia a dia. Eu já corri menstruada, eu já malhei menstruada e sem sentir nenhum incômodo. Coisa que com absorvente já fica assim, incômodo porque tu vai pra academia, vai correr e já fica pensando, Será que ninguém tá vendo que eu tô de fralda? Né? Quem nunca passou por isso? Mas com ele você pode ficar despreocupada, ninguém nem percebe. Não percebe nada, você tá normal. Então é uma das vantagens também de se usar um coletor menstrual. E uma das coisas que fez uma total diferença na minha vida foi usar o coletor menstrual e reduzir a candidíase na minha vida. Gente, sempre eu tinha candidíase antes de eu menstruar ou depois que eu menstruava. Geralmente antes ela causava um pruridozinho, a menstruação vinha, passava. E aí, de repente sumia. E com o coletor menstrual eu já não sinto mais isso. Gente, é uma das coisas que mais assim, que eu senti maior alívio na minha vida. Porque tem mulheres que tendem a ter candidíase sempre. Né? É uma questão de imunidade da própria pessoa. Então, comigo reduziu bastante. E eu posso dizer que praticamente eu não tive nenhuma crise de candidíase com isso daqui. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se tu gostou, clica em gostei. Se você quer outro vídeo desse estilo falando sobre o coletor menstrual, eu posso vir ensinar a vocês como que coloca. Porque tem várias maneiras de se colocar o coletor menstrual. E a gente pode vir falar também sobre outros assuntos em relação a essa pessoa aqui querida, maravilhosa, que é o coletor menstrual. Tá bom? Não esquece de me seguir nas redes sociais, é arroba mina mirandas, que eu tô lá todos os dias, bato um papo com vocês. E pode me chamar no direct que eu respondo todo mundo que tá aqui no canal, que já me chamou lá no Instagram. Sabe que eu sempre respondo todos os meus seguidores. Então, corre lá e me segue, é arroba mina mirandas. E a gente pode bater um papo, você pode ficar de olho nas minhas redes sociais, saber o que eu tô fazendo no meu dia a dia. E a gente pode também fazer o que? Uma amizade sincera. Tá bom? Então é isso meus amores, um beijo. Fiquem todos com gosto e até o próximo vídeo. Bye!